Durante a saga de Poseidon de Cavaleiros do Zodíaco, muitos de nós ficamos indignados pelo fato dos Cavaleiros de Ouro não saírem do santuário para ajudar os Cavaleiros de Bronze, mesmo com Atena correndo o risco de morrer afogada. Porém, não foi por falta de vontade não, afinal, Miro de Escorpião se candidatou a ir lá e descer a porrada nos Generais Marina. Segundo ele, se o seu mano Aioria aceitasse junto, os dois deitavam sete Generais Marinas e se bobear, deitavam o Poseidon também. Porém, o Mookie é um cara mais sensato e mais obediente, reforça as ordens do Doku de Libra para que eles permanecessem no santuário, já que Hades estava prestes a despertar. E aí, desde aquela época, ficou o questionamento, né? Será, será que Miro e Aioria conseguiriam realmente vencer os sete Generais Marina sozinhos? Claro que eles seriam de grande ajuda para os outros cinco Cavaleiros de Bronze, mas se fosse só os dois, será que ele estava em conta? É isso que perguntamos para a comunidade aqui do canal e agora vamos ver qual foi a opinião dos inscritos. E é claro, eu também vou dar a minha opinião. Esse vídeo pode ser um pouco polêmico, porque eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da de vocês aqui nesse caso, viu? Qualquer semelhança com a chave dos jogos antigos de Mortal Kombat, aquela Choose Your Destiny, é mero plágio, né? Porque a gente copiou mesmo, a cara é dura. E quanto à ordem das lutas, a gente deu uma sorteada no sorteador online e jogou para o povo vão decidir. Então vamos ver a primeira aqui. Aioria deu sorte no começo e já pegou Tétis de sereia. Muita gente questionou isso aqui, porque a Tétis não é General Marina, é claro, mas Tétis tinha sim chance de ganhar. Porém, porém calma, a única chance que ela tinha seria se o Aioria estivesse vestindo um Assáforis, né? Se fosse um Aioria renegado, revivido por Hades de repente ali, se tivesse com armadura roxa, ele estava ferrado. Porque a gente já viu na Guerra Santa de Hades contra Poseidon, que espectro a Tétis não perdoa, mata mesmo. Porém, a Aioria estava com armadura de ouro aqui, então não tinha chance para a Tétis, né? A gente já viu que a Tétis, ela tem uma pequena diferença do anime para o mangá. A Tétis do mangá, ela não é bem uma guerreira, isso até é dito na enciclopédia, que ela costuma andar escoltada por soldados marinas, justamente porque a especialização dela não é combate. Ela tem mais uma função de espiã e mensageira para Poseidon. Porém, no anime ela até sai na porrada com o Seiya e o Shun, e depois também com a Shina. Até com o Kiki ela sai na porrada, na verdade, né? Então não podemos ignorar que ela certamente também tentaria lutar contra os Cavaleiros de Ouro. Afinal, no universo de Cavaleiros do Zodíaco é muito raro a gente ver alguém pagando pau e desistindo de uma luta, né? Não ser o Máscara da Morte. Então mesmo de frente com o Dourado, Tétis certamente tentaria lutar. E aqui eu concordo com vocês, o resultado disso aqui é óbvio. Afinal, a gente viu como que foi quando a Ioria acertou um golpe na Shina. Durante aquele confronto que ele tem com o Seiya, quando o Seiya estava no hospital. Com um golpe só ele deitou a Shina, a Shina é quem derrota a Tétis na saga de Poseidon. Então será mais fraca que a Shina. E o Ioria vence a Shina com um golpe, certamente. Ele também venceria a Tétis com apenas um golpe. E não, a Shina não ficou tão mais forte assim, né? Porque ela nem tem tanta participação assim entre a saga dos Cavaleiros de Prata e a saga de Poseidon. No máximo ela tem a luta feita com o Piton, que não é grande coisa, né? Ela ganha dele sendo que ela tinha acabado de se recuperar. Ainda devia estar mais ou menos sem armadura. Então era um cara relativamente fraco o Piton. E na saga de Asgard ela até aparece, mas ela não faz quase nada lá. Então não tem como a gente dizer que a Shina, lá em Poseidon, era muito mais forte do que a Shina da saga de Prata. Com certeza Tétis não conseguiria fazer o Ioria nem suar. Então já vamos passar ele para seu segundo desafio. Vai a Ioria contra a Casa de Illuminados. Mas aqui vamos voltar no Menino Miro, né? Vamos subindo um de cada vez. Essa luta aqui é mais interessante, né? O Bayan, ele não é tão fraco quanto a Tétis. Porém, ele também não é tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro. E isso aí não sou eu que estou dizendo. É o próprio Seiya que diz durante a luta. Tanto no mangá quanto no anime tem fala dele assim. O Seiya chega a dizer que ele não chega nem aos pés de um Cavaleiro de Ouro. A técnica de defesa do Bayan consiste em ele gerar os braços. Assim como o Misty de Lagarto fazia na saga de Prata. Para gerar uma espécie de parede de ar que vai barrar os ataques do inimigo. Num primeiro momento realmente ele consegue evitar os meteoros de Pegasus. Porém, quando o Seiya aumenta a cosmo-energia dele. E consequentemente aumenta a velocidade e potência dos golpes. Esses ataques conseguem ultrapassar a barreira. E até danificar a escama do Cavalo Marinho. Levando em consideração que o Seiya apenas atinge o sétimo sentido. Quando ele queima o cosmo dele ao máximo. E o Miro domina o sétimo sentido. Ele tem domínio pleno desse nível de cosmo. O mais provável é que as agulhas de escarlates atravessariam a barreira do Bayan de primeira. Então o Miro já ia começar bem machucado essa luta. O Assopro Divino até que é uma técnica poderosa. Porém, não consegue ferir o Seiya gravemente. E o Vento de Furacão é uma técnica mais forte ainda. Porém, Miro está vestindo uma armadura de ouro. Então é muito, muito improvável que mesmo o Vento de Furacão. Que é a técnica mais forte do Bayan consiga ferir o Miro de forma significativa. E talvez o Bayan não tivesse nem tempo de usar o Vento de Furacão. Ele acabasse no máximo usando só o Assopro Divino mesmo. Porque é importante lembrar que o Miro, durante as batalhas que a gente viu dele. A luta dele contra o Yoga, por exemplo. Ele fica o tempo todo perguntando para o Yoga se ele desiste ou se ele quer morrer. Ou seja, por Yoga ser um discípulo do Mestre Camos. Por Yoga ser também um cavaleiro. O Miro, durante a luta, tenta buscar a redenção de Yoga. Buscar que ele volte a ser fiel ao Santuário e desista da rebelião. E é somente por isso que ele não usa todas as agulhas escarlates de uma vez. Porque ele não precisa ficar esperando. Usar uma agulha, esperar, usar outra, esperar mais um pouco. Não, ele podia atacar tudo de uma vez e já matar o cara. Então, existe a possibilidade dessa luta aqui ser bem rápida, inclusive. De o Miro já finalizar o Bayan na primeira sequência. Então, estou com vocês. Miro segue para a próxima batalha. Eu vou até mudar a corzinha aqui para ficar mais bonitinho. Pronto, coisa linda. Agora, Aioria contra Casa de Limonada. Rapaz, galera, bota fé no Aioria mesmo, hein? 89% contra 11%. 11% acharam que Casa poderia vencer a Aioria somente. E 1% achou empate. Achou que eles acabariam se matando. Talvez o Casa ferisse a Aioria gravemente. E depois o Aioria conseguisse matar ele. Meio Aldebaran contra Niobe. Eu acho uma possibilidade. Eu acho que tem mais chance de empate, inclusive. E agora vai ser um comentário polêmico. Eu acho que tem mais chance de empate dos dois. Do que chance do Aioria ganhar sozinho, gente. Me desculpa, é esse 89% que botou fé no Leãozinho. Mas vamos ser sinceros. O Aioria é um dos caras que tem mais pendência emocional. Quando o assunto é Cavaleiro de Ouro. Ele tem um irmãozão dele, o Aiorus. Que ele fica emocionado toda vez que ele encontra o Aiorus. Encontrou lá no muro, ficou emocionado. Encontrou em Soul of Gold, ficou emocionado. Ele matou o Cassius enquanto estava controlado pelo Satã Imperial. Casa poderia se transformar no Cassius de repente. E usar esse sentimento de culpa que talvez a Aioria tenha. Para se aproximar dele e dar um golpe fatal. Poderia até se transformar na China. E chantagear ele fingindo que era a China cobrando ele por matar o Cassius injustamente. Isso aqui é só uma coisa que me veio na cabeça agora. Poderia ter mais coisa. A veridade do Cassius é justamente encontrar aquilo dentro do coraçãozinho do inimigo. Que mais deixaria ele avalado. Ah, mas o Cassius fez isso contra Cavaleiro de Bronze. O Aioria é um Cavaleiro de Ouro? O Aioria nunca cairia em um truque desses? Mas rapaz, vamos pegar o exemplo do mangá. O exemplo do mestre do traço ardente Masami Kurumada. No mangá, nós temos um embate entre Saga e Iki. Saga usa o Satã Imperial. Iki usa o golpe fantasma de Fênix. Saga manda Iki machucar o próprio braço. O Iki realmente obedece. Porém, Saga manda Iki matar a ceia. E Iki consegue sobrepujar o Satã Imperial. O próprio Saga diz que em poderes mentais, Iki e ele eram equivalentes. Mas eu não sei se vocês lembram o que acontece quando o Aioria tomou um Satã Imperial. O cara fica controlado um tempão. Se pá, o Cavaleiro de Cristal conseguiu resistir melhor ao Satã Imperial do que o Aioria. Então o Aioria pode ser muito bom na porradaria. Porradaria franca sim. Trocação de soco, chute. Nossa, arrebentava o Caza. Não tinha nem chance. Só que o Caza não vai chegar na frente do Aioria e se transformar em alguém. Ele iria fazer exatamente como ele fez com o Seiya. Como ele fez com o Yoga. Ele iria colocar o Aioria dentro de um labirinto. Porque é isso que ele faz. Ele consegue mudar até o espaço ao redor. Porque o Yoga e o Seiya não estavam indo para o pilar do Caza. Eles estavam indo para outros pilares. Isso tanto no anime quanto no mangá. Caza faz com que eles se percam com suas ilusões. E acabem caindo no pilar dele. E lá ele está esperando eles já transformados na maior fraqueza que eles têm. Na pessoa que eles mais se importam em todo o mundo. Então ele faria exatamente isso com o Aioria. Nós tivemos um exemplo em uma obra oficial recentemente. Que foi o capítulo de The Rise of Poseidon. Capítulo 5 se não me engano. Onde Caza se transforma em Saga. E ele se aproxima de Kanon. E consegue inclusive abraçar o Kanon. Durante aquele abraço. Caza poderia no mínimo ter ferido o Kanon de forma mortal. Porque ele tinha acesso ao pescoço do Kanon por exemplo. E poderia fazer da mesma forma como ele fez com o Yoga. Se Ikki não tivesse ajudado o Yoga. O Yoga acabaria morrendo com aquele ferimento. Que é um ferimento tão grave. Que depois chega a atrapalhar ele na luta contra Isaac. O ferimento acaba se abrindo. Quando ele vai enfrentar o Isaac. Por isso para mim. Ou essa luta acabaria com a vitória do Caza. Que eu acho bem provável. Ou no máximo. Caza conseguiria ferir a Aioria. Mas antes de morrer. A Aioria mataria a Caza. E aí essa luta acabaria em um empate. Porque o próprio Ikki admite. Que ele seria derrotado por Caza. E ele só não foi derrotado por Caza. Porque o General Mariana não teve tempo. De preparar uma estratégia para derrotar o Ikki. Quando o Ikki chega. Caza está lutando contra a Shun. E o Caza tem que descobrir o mais rápido possível. Qual que era a fraqueza do Ikki. No caso do Aioria. O Caza teria tempo para permanecer oculto. Até o Aioria chegar no pilar dele. E quando ele chegasse. Caza já teria encontrado a fraqueza de Aioria. Para poder usar isso contra ele. Então aqui para mim. Vocês subestimaram muito Caza. Porque a gente explicou. Nas enquetes. Que era como se os dois estivessem. Invadindo o território de Poseidon. Se fosse uma guerra galáctica. Colocava o Caza e o Aioria no ringue. O Aioria ia saber. Que o outro cara é um inimigo. Ele ia arregaçar o Caza. Ia limpar o chão com o Caza. Mas num contexto de guerra santa. De invasão do santuário de Poseidon. Por tudo que já foi mostrado. Sobre esses dois personagens. O Aioria não tancava não. Então para mim acabava aqui. A saga de Aioria. No reino de Poseidon. Acabaria nessa luta. Mas eu vou continuar. Para a gente avaliar. As outras lutas. Que vocês votaram né. Porque para vocês o Aioria ganhou. Então ele vai continuar. Depois a gente avalia. A luta do Isaac. Mas para deixar claro. Para mim. Aioria vai de base. Mas para vocês. É o Caza. No máximo como eu falei. Os dois morreriam. Aí a E acabaria dando empate aqui. Mas vocês votaram. Que o Aioria continuaria. Então só para a gente analisar. As outras votações de vocês. Eu vou continuar com a Eoraia aqui. Beleza? Agora miro contra Yô. E eu ganho. Porque o miro é só um escorpião né. O Yô tem. Abelha. Cobra. Urso. Lobo. Ornitorrinco. Todo bicho que imaginar. O Yô tem. Tá. Não é bem assim que funciona né. Entra de novo. No que já foi mostrado né. É só a gente avaliar. Como é. Que esses dois aqui lutam. Aqui teremos que considerar. Que o miro lutaria contra Yô. No lugar do Shum. Primeiro. Ele usou todas as técnicas dele. Se segurando. Segundo ele mesmo né. Ele falou que estava segurando. Para depois ele começar a atacar para valer. Numa segunda rodada. Então. Pode ser que o miro até tomasse uma técnica ou outra. Mas eu acredito que o Yô não ia ter tempo nem de usar todas as técnicas dele. Porque quando o miro começasse a atacar. Ele não ia ficar de bobeira. Dando chance para o Yô. Quer um exemplo do miro lutando de verdade? Saga de Hades Inferno. Quando ele. O Aioria e o Mu. Levantam. Lá do Cócitos. E enfrentam aqueles espectros aleatórios. Não dá para saber nem qual é o nível daqueles espectros. Mas dá para ver. Que o miro não fica atacando o Aguris Karate uma por uma. Ele vai e taca todas de uma vez. Então seria exatamente o que ele ia fazer aqui. Podia ser que o Yô conseguisse cansar ele. Machucar ele um pouco. No máximo isso. Mas vencer. Para mim. Só por um milagre mesmo. Só se. Sei lá. Poseidon usasse o Cosmo dele. Porém teve 10% das pessoas aqui. Que achou que o Yô. Tancava o miro de boa. Só tem um risco nessa luta aqui. Que é o de Atena morrer afogada. Antes da luta acabar. Porque. Se o miro ficasse nessa. De tacar uma Aguris Karate. Começar a explicar o golpe. Aí o Yô tacava um golpe dele. Explicava o golpe também. Porque o Yô. É meio que o miro dos generais marinas. Os dois é os bichos que mais gostam de falar. Então ia ficar um converseiro danado. Essa luta aqui ia durar umas. Duas. Três. Quatro horas para acabar. Mas no final o miro levava. Então vamos colocar ele aqui. Para enfrentar o seu Krishna. Na próxima rodada. E o Yô já era né. Para mim ó. O Ayora também tá. Eu disse que o Ayora perdia por casa. Mas para mim o Ayora ganhava de Bayern. Ganhava de Yô também tá. Não quer dizer que o miro seja mais forte que o Ayora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Se o miro poderia ir por casa. Não tem como saber né. Porque a gente não tem nada do passado do miro revelado. Se ele tem alguma fraqueza emocional ou não né. A gente também não tem nenhum exemplo de resistência. A poderes mentais do miro. Então o miro contra casa fica difícil de saber qual seria o resultado. Acho que ambos tem chance de ganhar. Por desconhecimento mesmo né. Sobre o passado do miro. E por falar em falar demais. Esse vídeo todo ficou com mais de meia hora. Por isso eu decidi dividir ele em duas partes. Mas fica tranquilo que amanhã já sai a parte 2. Por isso se você não for inscrito. Aproveita já se inscreve aí. E ativa a sineta para o YouTube te avisar. Assim que a parte 2 sair. Valeu. Até mais. E ativa a sineta para o YouTube.